E daí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fusion 360. Na aula passada, nós terminamos de fazer a nossa mesa e os conceitos básicos e também fizemos a exportação para STL, para quem aí quer botar em outros programas ou imprimir em 3D. E nessa aula nós vamos fazer essa cadeira aí que vocês tinham pedido, uma cadeira bem simples. Nós vamos trabalhar com todos os conceitos que usamos até agora e vamos dar uma evoluidinha um pouco no uso de components. Para não perder aí então nenhuma aula, se inscreve no canal e clica no sininho. Lembrando que essa já é a nossa 12ª aula e só por isso aí já merece aquela curtida. E também compartilha aí esse vídeo com os seus amigos. E vocês já devem ter notado que eu estou usando aqui, ó, ó só, a camiseta do Canal da Poeira. Essa aqui foi feita em comemoração aos 5 anos do canal. A gente fez aí esse design junto com vocês. E para ver ela e também o patch tem lá na nossa lojinha do Canal da Poeira. É só acessar em lojacanaldapoeira.com.br. O link vai estar aí na descrição do vídeo. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é responder o questionário que nós estamos fazendo aí com esses 5 anos de canal, nós queremos entender melhor vocês para fazer um canal cada vez melhor. Então para isso a gente está fazendo aí essa pesquisa. O link vai estar aí na descrição, também vai estar aí nos comentários fixado no topo. Clica lá, responde, para a gente poder atender aí vocês melhor, tá bom? Então agora vamos para o computador começar essa aula. Então pessoal, aqui nós temos então o nosso esquema aqui. Começamos com um arquivo novo. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar os parâmetros, tá? Vamos colocar aqui vários parâmetros como a gente já fez antes. Então não vou passar esse passo a passo com vocês. Agora eu só vou aqui inserir os parâmetros, tá? Já vamos pular então para a parte onde estão os parâmetros já todos configurados. Já preenchi todos aqui. Eu vou explicar rapidamente o que é cada um desses parâmetros que eu já coloquei aqui. Que são coisas que eu sei que eu vou precisar usar na cadeira. Se eu precisar depois, eu adiciono mais alguma coisa. O primeiro parâmetro aqui é a madeira quadrada, que é a madeira que eu vou utilizar para os pés. Ela é um perfil quadrado de 50 por 50, então está aqui 50 milímetros, que é a espessura da madeira de perfil quadrado. Aí eu também vou usar um outro tipo de madeira, que é uma tábua. Na verdade é uma ripa, mas eu vou chamar aqui de tábua. Então temos a largura e a altura da tábua, que é de 50 por 20 milímetros. É a 5 por 2 aí natural que a gente tem. É a mesma madeira que eu vou usar para o reforço ali, que a gente coloca entre os pés. E também para o encosto. Visto que a gente está fazendo uma cadeira de baixo custo. Ela então tem que, digamos, usar a menor quantidade de materiais diferentes. A gente tem que usar uma variedade menor de materiais para reduzir custo. Temos aqui a altura do assento. Essa altura do assento é se eu botasse uma trena desde o chão até a parte de cima, onde a gente senta. Isso aí é a altura do assento. A altura do encosto é a parte toda de cima do nosso encosto. Se eu pegasse desde o chão até a parte mais alta da cadeira ali do encosto. E também temos aqui a largura da cadeira. Eu aqui vou fazer uma cadeira quadrada, justamente para utilizar o mesmo reforço, tanto nas laterais quanto na parte da frente e de trás. Então, a largura e a profundidade, eu vou usar o mesmo parâmetro, tá? Senão, eu ia ter que fazer dois reforços diferentes. Isso aí vocês vão notar um pouquinho melhor quando vocês verem ali, quando a gente estiver fazendo a cadeira, tá? Terminamos os parâmetros. Vamos começar a fazer o sketch. O sketch não existe uma fórmula fácil. Você poderia começar desenhando ela de baixo para cima. Eu, para esse tipo de cadeira, eu acho melhor a gente começar desenhando ela pela lateral, pelo perfil dela. Para isso, então, a gente vai pegar aqui esse plano para a gente desenhar a lateral dela. Esse lado aqui vai ser a frente. Para cá vai estar a parte de trás dela. Vamos começar, então, aqui fazendo os retângulos. Qual que é a altura aqui desse retângulo? É a altura do assento? Vamos botar aqui a altura do assento? Não é a altura do assento, porque depois em cima do assento ainda vão as tábuas. Lembra que tem a tábua ali para a gente sentar? Então, o pé tem que ser a altura do assento menos a altura da tábua. E aqui embaixo, o que que é? É a nossa madeira quadrada. Porque esse aqui é o pé. Madeira quadrada em milímetros. E temos aqui, então, essa aqui vai ser a altura do nosso pé. Pode ver que ele está com 430. Ele descontou os 2 centímetros, os 20 milímetros, que depois a gente vai colocar a madeira aqui em cima. Já vamos até, então, colocar aqui ela. Pegar aqui por esse ponto, arrastar. Vamos aqui. Mesma coisa aqui, eu vou utilizar a altura da tábua. E aqui eu tenho a largura da cadeira. Vamos pegar aqui até o final, para a gente ter essa noção aqui. Tá ok? Vamos agora fazer, então, aqui o pé traseiro, que ele vai desde o chão até a parte de cima. Que seria, na verdade, o pé que seria o encosto. Eu quero que ele fique alinhado com esse ponto aqui. Então, eu boto aqui o mouse em cima. Arrasto aqui para o lado, eu vejo que ficou essa linhazinha pontilhada. E também eu posso colocar aqui, ó. E eu venho puxando, olha só. Na hora que eu chego aqui, ó. Ficou a linha pontilhada para os dois. Então, ele vai ficar alinhado com esses dois. Sei que está alinhado com os dois. Mesma coisa aqui. Aqui, a altura do encosto. E aqui é a madeira quadrada. Então, madeira quadrada. Já está começando aqui, ó. Já parece uma cadeira, né? Falta o quê? A gente tem ainda o reforço, que vai aqui no meio. O reforço... Ele... Vamos colocar aqui em qualquer lugar? Não, né? A gente tem que colocar ele em algum lugar. Normalmente, aqui, a parte da frente, a gente vai fazer o quê? Ele tem que ser um pouco mais baixo para se a gente quiser apoiar o pé em cima. Então, a gente tem que pegar aqui o meio. A gente pode ir arrastando aqui, ó. Por essa aresta. Essa aresta. Desculpa. Até a gente chegar aqui, ó. Nesse ponto que tem um X e um triângulo. É o ponto central dessa linha. Então, podemos clicar aqui. E eu quero que ele fique mais alto. Ele vai vir até aqui, que ele tem que ficar entre os dois pés. Então, vem aqui até ficar o X. E qual que é a altura aqui? É a... Largura... Da tábua. Porque lembra que essa tábua agora, ela vai estar... Vamos dar o Enter aqui, ó. Aqui, a tábua, ela está... Em pé. E aqui, ela está deitada. Na verdade, aqui, para o assento, a gente vai usar uma tábua única. Mas, vamos utilizar a mesma espessura. Agora, a gente já pode fazer o quê? Vamos extrusar essas peças aqui. Para extrusar, teclinha E. Vamos começar aqui pelo pé. Lembra que essa aqui é a madeira quadrada? Então, nós temos que fazer aqui, ó. Madeira quadrada. Só que, ao invés de fazer um novo corpo, Já vamos fazer, conforme eu mostrei lá para vocês, Já começar a fazer todos os componentes, um a um. Dessa forma, a gente tem os componentes já bem... O negócio já bem arrumadinho. Então, aqui, novo componente. E damos OK. Olha aqui. Temos aqui, já o nosso pé. Vamos nomear aqui, antes que a gente comece a se confundir. Pé frontal. Já temos aqui, então, o pé. Vamos voltar lá no nosso sketch. Clicar duas vezes nele. E vamos extrusar aqui o pé traseiro. Clicamos em E. Selecionamos aqui todas as partes. Mesma coisa aqui, também vai ser a madeira quadrada. Botamos aqui ela toda. Mesma coisa aqui, ó. Também, ó. Novo componente. E damos OK. Vamos olhar aqui. Olha só. O pé traseiro. Esse aqui, então, vamos chamar de... Pé encosto. Já vamos também, agora, botar de novo lá no sketch. E vamos extrusar o assento. Vamos dar um E. Selecionar tudo aqui. E vamos extrusar ele. Ele tem a largura e profundidade. É a mesma, então, largura da cadeira. Damos OK aqui. E olha só. Já temos também aqui o nosso assento. Só que esse aqui, eu acabei esquecendo ali. Vamos converter ele. Deu agora. Ele deixou de ser um body. Virou um componente. Esse aqui é o assento. Mas viu aqui que ele está, ó. Está batendo aqui no nosso pé encosto, né? No nosso encosto aqui. Então, ele tem que ser cortado. Qual a forma mais fácil de fazer isso? Na minha opinião, é vir aqui, ó. Ferramenta combinar. Quem quer o alvo? É o assento. Quem quer a ferramenta? Quem é que vai cortar? É o nosso pé de encosto. A operação. A gente não vai juntar os dois. A gente vai cortar. E vamos manter a ferramenta. Damos OK. E vou até esconder aqui o pé de encosto. Olha ali, ó. Ficou com o corte. Vamos precisar agora também de mais... São quatro pés, né? Então, vamos colocar aqui os outros pés. Não. Vamos começar primeiro fazendo a última peça que falta, que é o reforço central ali, né? Desse lado aqui. Então... Vamos voltar lá no nosso sketch e vamos extrusar. Aqui vai ter um truquezinho. Primeiro, vamos começar colocando a altura da madeira. Desculpa, é da tábua. Vamos ter aqui, ó. A altura da tábua. É isso aqui mesmo. É. Só que eu não quero que ele fique alinhado aqui pelo nosso pé. Eu quero que ele fique na metade do nosso pé. Pra isso, eu vou precisar então que ele dê uma afastadinha. Então, aqui, ó. Start é por onde ele começa. Eu posso colocar pelo plano, que é onde a gente tá agora. Ou posso fazer um offset, que é dar uma deslocada. Essa deslocada, o que que eu vou querer? Eu quero que ele desloque, que ele comece pela metade da madeira, né? Da madeira do pé. Metade da madeira quadrada. Então, a fórmula aqui seria o quê? Vamos pegar, que tem que ficar os espaços iguais de um lado e do outro da madeira quadrada. Então, a primeira coisa que nós precisamos é saber quanto de espaço da madeira quadrada nós vamos ter. O espaço que nós vamos ter na madeira quadrada sobrando. Ou seja, é a madeira quadrada menos a altura da tábua. Que daí vai dizer quanto que é o espaço que a gente tem. Agora que a gente tem ali quanto que é o espaço, esse espaço tem que ser dividido igual entre os dois lados. Então, eu coloquei aqui entre parênteses e vou dividir isso por dois. Mas, dessa forma, ele vai ficar espaçado para os dois lados iguais. Agora, só mudamos aqui para novo componente. Damos um OK. E olha aqui, vamos esconder o nosso sketch. Mas olha aqui, ficou centralizado. Vou dar um zoom aqui. Olha ali, ficou centralizado. A distância daqui até aqui é igual a distância daqui até aqui. Com isso, terminei aqui a minha cadeira. Se eu for pensar que não vou colocar as junções delas aqui, já estaria pronto. Mas, dessa vez, o pessoal pediu nos comentários por que não está colocando as junções lá na mesa. Então, dessa vez na cadeira, eu vou mostrar para vocês. Aqui, a gente vai colocar as junções. Que tipo de junção a gente vai fazer? Vamos fazer com cavilha. Só que eu quero fazer cavilha escondida. Para isso, então, vamos pegar aqui. Vamos esconder os pés. Temos aqui o reforço. Vamos chamar, vamos colocar o nome dele aqui, esquecer aqui. Reforço. E podemos também esconder o assento. Agora, eu quero fazer com que... Fazer aqui um grupo que as cavilhas fiquem já junto com os reforços. Que a gente vai usar bastante cavilha. Cada reforço vai usar quatro cavilhas. Então, vamos mudar para cá. Reforço. Vê que antes a gente estava clicando aqui. Porque daí estava selecionando todo o projeto. Agora, eu quero mexer só nesse daqui. É como se eu ignorasse todo o resto e agora trabalhasse só nesse componente. Lembrando que o projeto em si, ele é um componente. Ele é um componente. Pode ver aqui que tem os quadradinhos. A gente explicou isso em outras vezes. Que, na verdade, ele é um componente de componentes. Vamos salvar aqui. Que já faz um tempinho que a gente não está salvando. Com isso, agora já está salvo. Vamos ter que fazer o quê? Vamos fazer aqui as nossas cavilhas. Para isso, vamos fazer um sketch. Só que eu quero que o sketch fique aqui, na face. Ele não vai ficar em um dos planos da origem. Ele vai ficar na face do nosso reforço. Então, cliquei aqui em sketch. Vem aqui na face dele. E agora, vamos então fazer aqui os círculos para a cavilha. Qual o tamanho de cavilha vamos usar? Isso aí é um parâmetro que a gente não colocou. Vamos lá, então, modificar. Mudar parâmetros. Vamos criar aqui. Vamos usar as cavilhas de 8 milímetros. Isso aí vai acontecer bastante aí no projeto, tá? A gente ter que criar, às vezes, algum parâmetro que a gente esqueceu de criar no começo. Vamos criar, então, aqui um círculo. Espessura da cavilha. Vamos criar aqui outro círculo também como espessura da cavilha. Vamos criar aqui a dimensão. Vou colocar aqui. Ele vai dizer que é apenas informativo, mas tudo bem. Eu só quero como informação mesmo. Eu quero que daqui até aqui seja igual a esse dividido por 2. Pronto. Agora ele vai ficar centralizado. Agora, vou pegar aqui ferramenta dimension ainda. Mesma coisa aqui para o outro lado. Daqui até aqui. Eu quero que seja o quê? Igual a esse aqui. Ficar centralizado. Também eu tenho a distância daqui até aqui. que eu quero que seja igual a essa aqui. Não peguei antes, então vamos dar o ESC aqui para cancelar. Mas já está ali. Então, vamos pegar aqui qual que é a dimensão. Eu poderia ter pego pelo próprio constraint que a gente tinha, pelo próprio parâmetro que a gente já tinha criado. Mas aqui eu acho um pouquinho mais simples, mais prático. Vamos alterar aqui, então. É igual a essa distância dividido por 3. Porque a distância do centro até aqui, a distância daqui até o centro dessa daqui, e a distância desse aqui até aqui vão ser iguais. Então, são 3 riscos. Então, por isso estamos divididos por 3. Mesma coisa com essa outra aqui. Eu quero que seja igual a essa. Porém, podemos ver que deu aqui um número muito... muito quebrado, né? Isso aí não vai ser prático. Então, vamos fazer o quê? Vamos pegar... Vamos tentar dividir isso por um número par. Vamos dividir, então, por 4. Como eu tinha colocado aqui para esse e esse serem iguais, alterando esse aqui, já alterou aqui o de baixo. Ele está alinhadinho. E ficou aqui, então, o tamanho aqui que a gente queria. Aumentou aqui um pouco. Vai dar um suporte bem legal. E a nossa dimensão aqui ficou 12,5, que é muito mais fácil de medir. Então, fica melhor quando a gente vai fazer algumas medidas assim, usar números pares. Mas dividir por 3, às vezes, pode ser bem complicado quando pensando em estrutura de madeira, tá, pessoal? Já fiz aqui, então, o lugar onde vão as minhas cavilhas. Agora, vamos, então, extrusar elas. Clicou no E. Vamos... criar aqui um novo componente, antes que esqueçamos. só que dessa vez eu vou querer que ela seja simétrica, porque ela vai sair para os dois lados. Eu posso colocar aqui a medida que eu quero que ela seja... que ela, por exemplo, que ela vá ter. Eu posso botar ou a medida de um lado, e ele vai jogar isso para os dois. Então, você vai colocar, na verdade, metade do comprimento total ou eu posso botar aqui o comprimento total. Eu quero a metade, porque dessa forma eu vou colocar aqui, ó, a distância, quanto que eu quero que ele entre na madeira. Quanto que eu quero... Lembrando que ele vai entrar na madeira quadrada, eu quero que ele entre na madeira quadrada dividido por três. Ou seja, ele não vai entrar completamente, ele vai entrar um terço da madeira quadrada. Posso, então, aqui dar um ok. Criou aqui. Mesma coisa aqui, ó. Ele está entrando dentro do nosso reforço. Vamos já fazer o furo no nosso reforço. Para isso, vamos usar a ferramenta de combinar. Quem que é o... Alvo é o nosso reforço. A nossa ferramenta é a cavilha. Operação cut. Vamos manter a ferramenta e dar um ok. Vamos abrir aqui o reforço. Pode ver aqui como a gente abriu aqui o componente. Ele tem seus próprios componentes aqui dentro. Vamos pegar aqui e vamos botar aqui como cavilha. D, ó. Temos aqui a cavilha. Se eu esconder a cavilha, fica ali o buraquinho. Tem que fazer ali o próximo, né? Então, vamos mostrar o sketch. Vamos pegar a cavilha. Vamos dar Ctrl C. Clicar em reforço, porque ele tem que ficar dentro do reforço ainda. Dar um Ctrl V. Dessa forma, ele vai fazer uma cópia exata. Vamos mover aqui, ó. De ponto a ponto. Qual ponto que eu quero? Quero que esse daqui venha até aqui. Tá? Ok. Agora, posso esconder aqui de novo o sketch. Temos aqui, ó. Duas cavilhas. Cavilha 1, cavilha 2. E vamos então modificar aqui. Usando combinar. Vamos fazer o segundo furo. Mesma coisa que fizemos antes. Agora sim, se eu esconder as cavilhas, estão aqui, ó. Elas escondidas. Mas isso a gente fez de um lado. Tem que fazer aqui do outro também. Então, vamos mostrar aqui as cavilhas. Podemos até esconder aqui o sketch. Então, pegamos aqui cavilha, Ctrl C. Clicamos em reforço. Ctrl V e vamos deslocar elas pra cá. Podemos agora dar o OK, mas elas estão aqui flutuando, não estão no lugar delas. Então, vamos aqui em Align. Eu quero alinhar essa face com essa face. Lembrando que tem que estar selecionado aqui, ó. Components. Se tiver selecionado Baries, ele vai mover essas aqui também, tá? Então, só os components. Damos OK. Mesma coisa. Vamos alinhar ele de novo. Podemos usar aqui um atalho. Eu aprendi isso aí há pouco tempo, eu vou passar pra vocês, ó. Apertar S, ele vai botar aqui, ó. Design Shortcuts. Aí a gente só digita aqui, ó. Ele vai dizer a ferramenta que a gente tem, ó. E eu botei aqui, ó. Align. É mais fácil que às vezes a gente esquece onde é que tá uma certa ferramenta. A gente consegue... Daí fazer isso aí, ó. Deu? Botei ali. Capturei a posição. Agora, eu tenho que mover isso aqui pra dentro. Então, ferramenta... Clicamos em M. Vamos mexer os bares? Não. Vamos mexer os componentes. Vamos selecionar os dois. E vamos ter que entrar aqui. Lembra quanto é que a gente colocou lá da outra vez? Era madeira quadrada. dividido por três. Damos o OK. E aí está ela também no lugar, ó. Temos que fazer os furinhos de novo. Mesma coisa. Capture Position pra ele usar a posição que nós temos aqui. E vamos fazer os furos aqui. Pronto. Aí está então o nosso reforço completo e já com as cavilhas. Então, se eu copiar esse componente, ele já vai vir com todas essas peças aqui. Podemos agora esconder aqui. Vamos mostrar todas as outras peças e vamos voltar aqui, ó. Pra trabalhar em todo o projeto. Antes de a gente vir pro outro lado aqui, vamos botar os reforços aqui. Pra isso, então, clicamos aqui em reforço. Control C. Cadeira. Control V. Vamos girar isso aqui 90 graus. Aqui, ó. Menos 90. Depois, vamos mover aqui, ó. Ponto a ponto. Desse ponto. eu quero que ele fique alinhado aqui. Que ele vai ficar um pouco abaixo do que o outro pé aqui na lateral. damos OK. E eu quero agora que essa face fique alinhada com essa face aqui. Então, vamos lá. OK. Agora a gente tem que, então, colocar esse pé aqui no lugar aqui. Pra isso, então, vamos usar S. Procurar aqui o Align. Nós vamos mover o componente começando daqui. Ele tem que alinhar com aqui. Damos OK. Vimos aqui, só que a... As cavilhas aqui não ficaram no lugar. Então, vamos novamente S. Align. Vamos selecionar o centro aqui, ó. E o centro aqui do buraco aqui, ó. Ele alinhou aqui. Mesma coisa aqui vamos fazer, então, para todas as cavilhas. Outra forma de a gente fazer isso é usando o Move. Ponto a ponto. Selecionamos aí as cavilhas. E depois o ponto de origem. Nós aqui no reforço escondemos aqui, selecionamos o centro e daí depois mostramos de novo o corpo e colocamos aqui no... Podemos até esconder aqui a cavilha. Estamos no centro da borda do furo, ó. Aí podemos dar OK. Aí está, ficou até agora no lugar. Vamos agora mover essa peça para o centro dessa daqui. Vamos usar aqui, então, o Move novamente. Aí aqui podemos usar aqui, ó. Ponto de origem do centro aqui e o centro aqui da peça. Só. Já ficou no lugar. Damos OK. E agora temos que jogar isso aqui lá para o outro lado porque temos um reforço também atrás. Aqui eu não consigo pegar e jogar direto aqui no centro porque o centro dessa peça está lá para cima. Então, nós vamos deslocar essa peça daqui para lá. Vamos botar aqui no Free Move. Vamos mover aqui nesse ângulo. e vamos botar aqui, ó. Menos. Quanto que a gente está mudando? É a largura da cadeira. Como aqui estamos indo para o negativo, então, nós vamos ter que somar mais a madeira quadrada e deu. Ficou aqui centralizado também. Se a gente agora esconder aqui os reforços, ó. Não tem os furos aqui nos pés. Vamos esconder aqui o assento que a gente não está precisando dele nesse momento e vamos começar aqui, então, a esconder aqui o assento e vamos fazer esses furos. Vamos usar, então, aqui a ferramenta combinar. e vamos nos reforços e esconder aqui os corpos porque a gente só quer as cavilhas. Vamos selecionar o alvo e agora as ferramentas. Uma coisa que tem aqui no Fusion que eu não gosto é que quando a gente seleciona o primeiro ele esconde os outros, né? Mas a gente sabe mais ou menos onde é que é, ó. Pode ir clicando neles. Pode ver que quando a gente passa o mouse em cima aparece aqui um fantasminha. Pode clicar. então, o corpo quatro ferramentas podemos dar ok. Já cortou ali. Mesma coisa aqui nesse outro pé. Vamos lá, então. Combinar. Vamos lá. e aí está, então, já os nossos pés, então, furados. Vamos agora, então, botar eles aqui para o outro lado. Para isso, a gente vai usar uma outra ferramenta que eu não tinha mostrado para vocês que é a ferramenta espelhar. Porém, por que a gente vai usar a ferramenta espelhar? Para bater a furação aqui com aqui e aqui com aqui a parte de cima. Se eu simplesmente copiar e girar, não vou conseguir fazer a mesma furação. O problema disso é que a gente vai criar um componente novo. Então, por mais que o que ele vai dizer ali quando eu fazer lá o meu meu datasheet, o meu partilist, ele vai dizer que eu preciso de um pé dianteiro, outro pé dianteiro, então, ele vai duplicar algumas coisas, tá? Porém, isso tem sentido porque precisa da furação. Vamos usar, então, aqui, ó, Create Mirror. Selecionamos aqui o objeto. O plano de espelhamento, eu vou usar aqui essa lateral que daí ele vai espelhar usando aquele ali como plano. Olha ali. vemos que a furação ficou ali. O que eu tenho que fazer agora? Vamos, ó, ele vai dizer aqui, ó, que é o pé frontal espelhado. Criou um componente diferente. Vamos agora, então, alinhar. Para isso, então, vamos pegar aqui e vamos esconder o pé frontal. Vamos usar a ferramenta de alinhar. Eu quero alinhar daqui até aqui. Damos OK. Mostramos o pé frontal novamente. Está aí, então, nós temos aqui o nosso pé frontal. E a mesma coisa para o pé traseiro ali. E aí, e aí, e aí, Quando nós colocamos aqui o pé traseiro vimos que ele está juntando aqui com o assento já vamos consertar isso aqui então pronto, já consertamos ali o nosso assento também e nós temos que alinhar fazer mais uma cópia aqui de reforço daqui até aqui vamos dar então aqui CTRL C cadeira, CTRL V ponto a ponto vou selecionar aqui a borda e tem que bater com a borda do outro furo e está aí, ficou certinho todos os furos encaixando sim aí só dar o ok mais um reforço e com isso aí a gente montou a parte de baixo da nossa cadeira falta agora fazer aqui o encosto o encosto basicamente o que eu vou fazer eu vou botar desse reforço aqui eu vou botar 3 aqui embaixo então eu vou pegar esse aqui esse aqui qual reforço que é? é o reforço 3 CTRL C CTRL V ponto a ponto eu vou pegar o meio daqui com o meio daqui ficou legal eu quero dar um espacinho aqui isso aí é coisa minha então vamos botar aqui em free move e vamos mover o que? o espaço de uma altura aqui que a gente vai poder quando for montar usar até um desse aqui como espaçador então menos a largura da tábua aí está nosso reforço 5 5 está aqui o que mais eu preciso? eu quero botar 3 então vamos pegar o reforço 5 CTRL C CTRL V vou andar aqui para baixo o que? menos a largura da tábua só que tem que ter o espaço então vezes 2 mesma coisa pega aqui reforço 6 CTRL C CTRL V captura a posição mova aqui um pouquinho para baixo menos largura da tábua vezes 2 e aí está a nossa cadeira então essa é a nossa cadeira pronta já salvamos vamos voltar aqui para o home para dar uma olhada nela olha só podemos aqui dar uma conferida como é que ficou ela nos quatro cantos e é isso aí temos aí então o nosso resultado espero que vocês tenham gostado se gostaram já lembra curte aí o vídeo e para não perder as próximas aulas se inscreve e clica no sininho lembrando aí mais uma vez aí para vocês pessoal respondam o questionário para a gente poder aí ajudar vocês trazer conteúdos cada vez melhores aí para o canal como exercício eu quero deixar aí para vocês então fazerem essa cadeira e dar uma evoluída quero então que vocês também façam a parte list ali dela vocês vão notar que vai ficar um pouquinho diferente se tiverem alguma dúvida deixa aí nos comentários quem sabe eu faço aí mais um vídeo e quando vocês completarem aí os exercícios então tira uma foto e posta lá no instagram e me marca lá arroba canal da poeira você também pode ser membro aqui do canal fazendo parte do clube da poeira é uma forma aí de vocês ajudarem aqui o canal e terem benefícios exclusivos quer entender melhor como isso funciona vai lá no apoia.se barra canal da poeira que vai estar lá tudo descrito tudo que você ganha fazendo parte do clube da poeira só para dar uma dica uma das coisas que você pode ter lá é cupom para comprar aí os produtos da loja do canal da poeira outra forma de você também ajudar aqui o canal é curtindo esse vídeo se inscrevendo clicando no sininho compartilhando ele com seus amigos não custa nada e ajuda bastante a gente aqui é isso aí então muito obrigado e até a próxima e até a próxima